Vamos, galera! Chegou o que manda, né, Ju? É. Coordenador. Vamos, vamos, vamos. Coordenador de merda nenhuma. Hoje é o dia da nossa vida. Eu comecei o dia já um pouco nervosa. Muito ansiosa, porque era uma experiência totalmente diferente. Cozinha! Cozinha! Ó, sai pra lá! Tá inofente? Tá fumando ainda, ó? Cara, a gente tá fumando, meu. O patrão fumar dentro do restaurante não tá dando exemplo pra ninguém, né? Ó, Álvaro, não começa não, meu. Você tá me deixando estressada. De verdade. E sai com esse cigarro daqui. Então a gente vai brigar. Eu acho o Álvaro um desrespeito total. Se ele vai na casa dos meus pais, ele não fuma. Por que que ele vai desrespeitar o nosso restaurante? Pene a Boroniesa. Bom apetito! Mamá Julia! Seja conosco, hein? Ajuda a gente. Buonasera! Como que vocês vão fazer o acomodo? Vai botar o número da mesa? Tem certeza que vai funcionar? Sim. O número das mesas são fáceis de se lembrar. Mais grosso, amor. Você quer vir fazer? Vai brigar comigo? Não, mas eu não vou aguentar você aqui me perturbando. Eu não tô te perturbando, tô te auxiliando. Mais grosso. Vem aqui, Álvaro. Você bebeu? Lógico que não. Então sobe, por favor. Sai com esse cigarro daqui. Deixa eu trabalhar. Eu já desconfiei que ele tivesse feito besteira. Mas aí ele falou que não, acreditei. Meu... Nossa, o Jacquin chegou. O que você tá fazendo aqui? Tô comandando a cozinha. Não! Tá fumando? Não tô fumando. Esse aí é o quê? Tá bom, desculpa. Foi um arro-meu. Eu tava coordenando. Eu tava lá fora. Sai! Fumando isso aqui? Já é uma merda aqui, vai fumar? Pra te ajudar? Sai! Eu fumei pra tirar o cheiro. O senhor contava esse, fumar aquele? Eu falei, mandei sair. Não quer sair. Você não tem autoridade? Não adianta. Ele fala que é dono, que pode fazer tudo, aquele que manda. Hoje a gente vai fazer o Jacquin sentir o orgulho da gente. Essa é a nossa missão. Álvaro à frente do salão e Juliana no comando da cozinha. precisam se acertar para que Jacquin veja os clientes, enfim, satisfeitos no Mama Júlia. Oi. Tudo bom? Boa tarde. Acho que o pessoal já tá chegando. Vamos sentar? Vamos, galera. Força! Tudo bom, minha princesa? Tô aqui, viu? A gente tem o pane. É macarrão. Molho à bolonhesa, que é o cardápio do chefe hoje. Tá. Mas você tem frango também? Eu também. Tá mal, vou precisar de dois filés de frango. Conforto mal passado? É normal. Tava meio que complicado, porque tinha que fazer duas comandas ao mesmo tempo. Uma pra descer e outra pra ficar na chapa com o Itamar. Vou precisar de dois pênis. 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 3 a 6. Um contra ao ponto. Você? Um contra sem feijão ao ponto. Não, é melhor trabalhando com papel, é melhor trabalhando com a numeração. Tudo é melhor. Não tem, se tem acompanhamento, se não tem. Do contra filé, se ele vai com pênis, se ele vai com arroz e feijão. Não dá pra entender. Como a comanda deve fazer, está marcado. Então, vamos lá. A gente não tem experiência nenhuma em trabalhar com comanda. Só os dois? Envisa 17. E qual? A outra mesa da Carol tá pronta. Manda ela vir buscar. A sua tá pronta. Desce lá pra pegar a sua lá. Um pênis. Um pênis. Esse é o seu, é a mesa 3. Mesa 3. Esse contra filé é com arroz e feijão? É. Essa salada é com cebola e outras tem cebola, tá? É a mesa. 17. A gente não saiu ainda não. É a primeira que saiu. A primeira que saiu com a 3 pra mim. Não dá certo. Eu não consigo trabalhar com a comanda. Ótimo, Lê. Deixa eu ver o prato. Nossa, olha o cheiro. Talier. Isso aqui é uma receita jacan à la baianan, que sou eu. Obrigada. O Álvaro, pelo amor de Deus. Você vai falar que é tudo feito na hora e que espera de 20... Sim, eu sei de tudo. Não, não. Você explica pra toda mesa. Vai esperar de 20 a 30. Já passou 10. O Álvaro deixou a gente muito estressado. Dois filé de frango aonde? Na mesa de 17. Ele levou, foi das 17, dois contra. Eu errado. Você levou o negócio errado. Na mesa de 17, tava dois contra. Era na minha mesa, então. Tudo bom, princesas? Oi. Já pediram a bebida, já pediram tudo. Ai, esquecemos. Já vai chegar a bebida pra vocês, tá? Jô, presta atenção. Vou falar uma vez só. A primeira coisa, quando a pessoa chegar na mesa, ela tem que estar bebendo. Tá, Álvaro. Eu tô tirando os filhos. O pessoal tá pedindo o pedido primeiro. Comida. Mas quanta pessoa chegar? Oi, pessoal. Oi, pessoal. Tudo bem? Pelo amor de Deus. O Álvaro, ele sempre fica no meu pé, mas hoje foi demais. Salão e cozinha batem cabeça. E no meio da confusão, Jacan tenta botar ordem na casa. Esse aí, onde que vai? É pro contra. Que mesa? Não sei. Vai pedir aí? Como assim no sábado? O mesa tem isso aqui, ó. Põe a salada que pode levar pro contra. É esse? Pega aqui. Esse? Ou a cebola, ou a cebola. Não, não é o meu esse. Então vai na sete. Mais uma sete. Mais uma sete. A gente vai onde que dá encomenda. E não é que a Carol confundiu o número das mesas na hora de levar as saladas? Mesa 17, nenhum. E a salada? E cadê as minhas saladas da mesa de sair? Com cebola e outra normal. Mas já foi isso aqui. Não, ele levou sem nada sem a salada. Já foi? Eu te mendei? Não, já foi lá. Eu te mendei? A menina levou? Levou já? Levou? Já levou? Vocês tem que ver pra não enrolar a gente aqui. Eu mandava as camadas pra baixo. A Carol pegava os meus pedidos, levava pra ela e... Atrapalhada a Carol. O salão do Mama Júlia está abarrotado de clientes. E Álvaro parece cada vez mais perdido. Tudo bom, pessoal? Aqui o Mama Júlia é igual coração de mãe. Posso contar com vocês por causa da super lotação? Claro. Então só uma organizada aí. Você vai puxar um pouquinho. O Álvaro enche o saco pros clientes. Comoda até a gente. Mas... Né? Vou fazer o quê? Tudo bem? Tudo. Pode me chamar de cachorão? Cachorão! Ô cachorão! Ele não conhece a gente. A partir do momento que você... É bem vazio ou é chato, né? Já chega pegando na pessoa. Tem muitos clientes que não voltam mais no restaurante por causa dele. Estraga tudo. O serviço se atrapalha até com o tamanho da porção de carne. Aqui ó. É um desse em cada prato. Pronto. Esse aqui é uma porção de carne? Até é meia. Eu tenho culpa de quem cortou. Parabéns. Mas eu não tenho culpa. Mas você tem a obrigação de servir? Nossa senhora. Se não pode ir lá na chave e falar... Não faz mais um conto. Você apagou, ó. É normal? Não é normal. O Álvaro falou que é pra não colocar a metade. Vamos fazer outro. Vamos fazer um normal. Tá esperando o quê? Que aí a chuva. Estou perdido, ó. Deve ser uma confusão lá em cima. Nunca vai ser um restaurante. No momento que eu subi, muito cliente que tava com cara feia. De olhar já via que tava completamente satisfeito. Eu pedi batata frita pelo menos umas três vezes. E a menina sempre diz que já vem. E até agora não vê nada. O prato vem aos poucos. E aí vem o arroz e a carne. E aí passa 20 minutos, vem o feijão. Ainda não chega a farofa. Não dá pra comer tudo junto. Você mandou cortar o contafilé pela metade na porção? Sim. Pode fazer a porção inteira. Não é pra fazer pela metade. Ninguém vem pra comer metade do contafilé. O pessoal tá reclamando aí, ó. Não vou ficar aguentando, não. O pessoal tá entrando na sua mente. Aqui é uma cantina. Você não entendeu? Mas tem que ser o contafilé inteiro. Você não tá entendendo. Você quer melhorar e servir metade da carne? Não vai melhorar nunca. Cai na mula. Cai na mula, c******. Inteiro. Ô Itamarca, me manda só aí. Eu quero o contafilé inteiro. Tá bom. Fica nadando aí. Não quero pela metade. Tá bom. Você mandou o contafilé? Vai pra cozinha. Vai pra cozinha. Agora ele não quer fazer nada. Ele não tá atendendo. Os pratos lá estão tudo saindo na cozinha. Mas aqui o pessoal não tá chegando na mesa. A comanda tá chegando incompleta. E ele não tá ajudando a servir. Nete. Oi? O bicho pegou. O que foi? Eu acho que o Álvaro bebeu. Eu acho, não. Tenho certeza. Desde de manhã, o Álvaro já tava ansioso. Quando ele aproveitou pra ir pra rua, deu no que deu. Bebeu. Eu acredito que ele fez um negócio desse logo hoje. Vou ter que atender a mesa, porque não tem... A partir do momento que ele se embriagou, ele não vai mais fazer a parte dele. Ele abandonou o salão. Cheguei. Desculpa a demora. Vamos comer a sugestão do chefe? Fiquei igual a barata ponta. Subindo e descendo e não fazia nada. Para a situação não piorar ainda mais, Juliana deixa a cozinha e vai socorrer o salão. Mas a bagunça só aumenta. Ô, Léo, lá na mesa, cheio de prato. E você aqui embaixo. Depois leva pra... A Ju pediu pra mim ficar lendo as coisas com a net. Tá aí, parada aí, sem fazer nada. Não sobe pra cima pra pegar os pratos, meu. Dá licença. A Ju pediu pra mim ficar lendo o negócio com a net. Você clama diretamente com ela. Você não vai falar merda pra mim, não? O salão também passa por maus bocados. Meu nome é Álvaro Ramos. O cachorrão pode chamar de baiano. Você já viu um restaurante chegar numa merda com um copo desse jeito? Ô, sou baiano! Pá, pá, pá! Tá errado. Você falou. É um c******. Porque fora comprar, tem que fazer tudo. Eu faço, senão essa merda não tava aberta. É uma merda aqui. Ninguém faz o que eu peço. Eu sou um palhaço aqui. O que você tá falando comigo, ó? Eu não falei. Eu abri o coração. Aqui é a merda da p*** do copo de vidro. Que ninguém põe nesse c******. Aí dá copo de plástico, se bem que eu dei. Mas ninguém abriu essa merda que eu comprei. Aí você vai servir copo sujo. Se nem vai passar na água nos copos. Vou assim. De fazer esse jeito comigo. De fazer essa palhaçada. Em frente das pessoas que estão esperando comida. Confia em mim. E eu não sou b**** nenhuma. Eu assumo. Começou a xingar. Eu não respeitava mais ninguém. E aí estressou todo mundo. Você bebeu? Não. Parece. O que foi, Álvaro? Você foi beber hoje? Não. Você quer acabar com a nossa vida terminar e fechar de vez, né? Você não vai beber. Quem não tá entendendo é você. Eu tô falando sério. Hoje não era dia de você aprontar. Faz o serviço. Eu tô fazendo o meu. Você que não tá fazendo o seu. Quando ele fica assim, ele fica completamente diferente. E aí ver ele daquele jeito é como se meu mundo tivesse caído. Ele abandonou o barco. Deixou a gente nadando sozinha. Vamos continuar nosso trabalho. Vamos. Vamos comigo, por favor. Acontece às vezes isso aí? Que perde o controle do cachorrão? Sempre ele é pronta. A Ju, coitada, que sofre. Agora, se for falar com a minha esposa, é fim de casamento. É muito difícil. Meu filho tá preocupado se o pai vai beber ou não. Ele ama as crianças. As crianças são apaixonadas por ele. Mas quando acontecem essas coisas, dá vontade de desistir de tudo. Jô, vem cá. Fica tranquilo. Não precisa ser forte. Vamos tentar ajudar ela a mudar isso? Vamos, precisa muito. Pode ser que ele precisa, ele tem problema. Então... É uma fraqueza. Ele é que ele é fraco. Não é você. Deixa ela no mundo dela hoje. Vamos fazer um resto, né? Fechado. Vai lá, trabalha. O Jacão, ele me socorreu ali no momento difícil. Foi um conforto. Vamos lá, gente. Quer comida? Quer sabor? Ou quer tudo boa? Respira fundo que eu só tenho vocês. Ju, respira pela maldidão. Ai, eu fico com dó, né? Porque ela não merece isso. Ela se esforça pra caramba. Tudo bom? A gente pediu o nosso prato e... O que é eu? As cargas. Desculpa. Tudo que acontece aqui, a culpa é minha. O Jacão falou que a nossa minha culpa. O Jacão tá aqui. Tudo bom? Me pegou por trás, cachorrão! Vamos conversar um pouquinho de frente nós dois? Sim. O mais importante é mudar o nosso restaurante. Eu gostaria de entrar nessa mudança de restaurante para esse nome que está no chão ficar lá em cima, por simples. Para ser orgulhoso. Eu gostaria de ter que a tua mulher seja orgulhosa de você. Você vai lá, quer que você trabalhe normal dentro do seu restaurante. Você é só pra fazer a mudança. Tá bom? Sim. Vai lá. Obrigado. Depois de uma chamada tão séria do Jacão, será que Álvaro finalmente vai entrar na linha? Chegou o prato de vocês? Ó o feijão, né? Pior que uma merda. Aqui que tem um feijão no meio do que não tem nada. Que caralho. Essa merda que o Jacão gosta. Bom, beleza. F***-se. Você pede pra trabalhar, mas também não sai? Já vou ajudar, a gente já vai resolver. Sem ser desculpa da irmã. Ótimo. Eu confio na minha equipe e a minha equipe é de primeira. Obrigado, Lê. Parabéns, tá? Boa noite. Continua assim em força. Entendeu? A mulher é bom patrão, brinca. Mas também tem algumas horas que é meio chata. Pois ele passou do limite. Olha o feijão que você tá fazendo, meu. Olha pra mim. Pensa na mim, pensa nos seus filhos. Olha a situação. Eu, como mulher, fico envergonhada. Era pra um restaurante funcionar muito melhor, a gente tem uma vida melhor. Mas por conta disso a gente acaba perdendo tudo. Ajuda a tirar um pouco de comanda. Tá tudo empipinado aí, por favor. A gente não consegue dar bebida. Me dá quatro copos aí, Itamarco. Cadê a comanda? Cadê o... Cadê o nosso compromisso? Você ser a mudança. Cadê o homem que falou Jacquin? Vamos em frente. Cadê o homem que falou pra mim? Vamos mudar. Vamos ser um restaurante. Cadê o homem? Tá aqui. Aonde? Tá aqui. E a gente tá fazendo, pessoal. Tá tudo gostando. Sabe o que eu estou vendo? Não estou vendo o homem. Estou vendo uma carafe de cachaça. Não. Está fedendo a pinga. Para. Fica aqui. Deixa desculpa aqui. Eu não suporto isso aí. Estou aqui com todo mundo trabalhando. E o cara, igual a você, fala palavrão. Você é um milhão do mundo hoje. Você não fica de cachaça nenhuma. Vai descansar. Não quer mais estiver hoje. Vamos respirar. Eu vou trabalhar agora. Vamos trabalhar? Agora vai. E quando as coisas pareciam sob controle no Mama Júlia, um novo imprevisto pode botar tudo a perder. Acabou a comida. Vamos mandar feijão e arroz para a galera. Feijão e arroz. Feijão e arroz. O molho acabou? Acabou. Comida faltou porque eu não fiquei na cozinha. Aí acabou perdendo o controle de tudo. Sobra. Ó, não brinque que não tem mais nada. Acabou a comida. Acabou tudo. Acabou o inferno. Acabou tudo. Júlia, todo mundo já comi? Não. Não? Não. Tem mês ainda para servir. A gente nadou, nadou, nadou e não conseguiu de novo. Quando enfim os clientes vão embora, Jacan reúne toda a equipe para discutir o futuro do Mama Júlia. O nosso desafio de hoje é que isso aí vira um restaurante. Mas a gente está muito longe. Num lugar feio, ruim, sem nenhuma atenção. A gente ficou sem comida. O cachorão, o barro atrapalhou muito. Vou falando palavrão. Tem cliente que deixou de frequentar a casa por isso. Muitos, muitos. Ele sabe disso? Sabe. É o dia seguinte que eu tiro a corda e ele se repende? No dia seguinte ele pede desculpa e fala que não vai fazer mais. E aí passa uma semana e ele faz de novo pior do que fez no passado. Eu vou ter uma conversa muito grande com ele. Escolha. Bebo e dirijo. Dirijo o restaurante e não bebo. Tá certo. Agora eu tomei uma decisão muito grande. Tem uma coisa que foi feita no início que foi muito errada. Isso aqui, a partir de hoje, é proibido interditado. Não existe mais embaixo. Eu não vou ter nenhuma saudade da cozinha. Acabou. Nossa, graças a Deus que eu não vou mais pra ir pra baixo. Acabou o calor. Acabou embaixo. Eu vou fechar essa porta. Eu vou fazer uma majúria, de verdade. Ele deu outra esperança pra gente. A gente vai ter um restaurante novo e vai colocar tudo pra funcionar. Converse com teu marido. Porque eu não faço presente por nada. Tá bom? Vou embora. Meu sonho é agora ter um restaurante de verdade. Ver o Álvaro trabalhando. De repente fazendo um tratamento. Eu gosto muito dele. Ele é uma pessoa excepcional.